Todos os dias no Brasil, milhares de crianças ficam expostas à situação de risco social. Não dá pra mudar um país do tamanho do nosso, é claro. Mas se cada um fizesse uma parte dessa transformação, isso iria acontecer bem mais rápido. Quando eu olho para o projeto Música na Escola de Barra Mansa, eu vejo um caminho que tem dado certo há cerca de sete anos. É visível como Barra Mansa mudou por causa desse projeto. Bairros que eram conhecidos antes, como bairros perigosíssimos, como Vila Coringa e Vista Alegre mesmo, agora são conhecidos como lugares onde as crianças aprendem música. Pra você ter uma ideia, nesses sete anos o projeto deu um salto de 4 mil alunos atendidos para 22 mil alunos na rede pública aprendendo música. Isso é claro, tem uma influência direto no dia a dia da cidade. Pode parecer até redundante o que eu vou falar, mas a grande sacada do projeto foi começar do início. Na maioria dos projetos socioeducativos que existem hoje no Brasil, se começa pelo meio. A metodologia proposta é para jovens com idade de 17 anos. Nessa idade o indivíduo já teve seu caráter e personalidade muito mais do que formados e moldados. Eu acredito que o grande passo do projeto Música nas Escolas de Barra Mansa foi ter uma proposta voltada à renovação da sociedade através da criança. Elas não têm pressa de aprender e quem ensina não tem pressa de apresentar resultado, porque os resultados a médio e longo prazo são mais consistentes e bem mais duradouros. Os alunos que começaram há sete anos atrás, pra você ter uma ideia, na primeira série, hoje são adolescentes de 14 anos de idade, formadores de opinião nas comunidades onde eles vivem. Há um ano atrás, a Orquestra Sinfônica Principal de Barra Mansa e o Balé Dança e Magia tiveram uma apresentação no Parque da Cidade, onde seus professores e monitores apresentaram a ópera O Quebra-Nose. Naquela ocasião, eu estava acabando de assumir a Orquestra Sinfônica Juvenil de Barra Mansa e fiquei totalmente vislumbrado com a hipótese de um dia essa parceria também chegar para a Orquestra Sinfônica Juvenil. Mal eu sabia que, dali a alguns meses, essa parceria iria acontecer também com a Orquestra Sinfônica Juvenil. Essa parceria iria chegar para nós também. Desde então, os dois projetos têm tido uma sinergia fantástica em cima do palco, emocionando e encantando as plateias por onde nós temos nos apresentado. Eu acredito que o papel da sociedade deve ser o de educar para a vida, fazendo com que a juventude sonhe e realize esses sonhos também. Muitas empresas têm assumido o compromisso de atuar além do aspecto comercial. O projeto Musical.Nose Costa de Barra Mansa e o grupo Dança e Magia, com certeza, são projetos que deram certo. E o nosso sonho hoje é ampliar esses projetos ainda mais. É uma atividade de suma importância para o crescimento dos jovens, das crianças, para a educação deles e para o desenvolvimento deles enquanto cidadãos. Quando nós vemos o crescimento que esses garotos têm dia a dia, dá para perceber que a educação é realmente o melhor meio de investimento para o crescimento do país, para o crescimento deles enquanto cidadãos. É sempre muito bom ver isso acontecer e é por isso que nós defendemos esse projeto. A escola é regida pelo método de Vaganova, que é o método russo de dança, e agora se integrando com esse trabalho com a orquestra infantil juvenil, é um trabalho inédito, não só no Brasil, como acredito que no mundo, onde a gente pode estar convivendo diretamente com essa dança. Esse crescimento com a orquestra é de fundamental importância para o desenvolvimento da nossa arte na dança. Realmente a junção do balé, dança e magia com a orquestra sinfônica de Barra Mansa é uma coisa maravilhosa. Já está com resultados internacionais, inclusive com o circuito em Córdoba, a inauguração da Arme da Lagoa. Isso realmente é fascinante, é um motivo de orgulho muito grande para a gente que isso saindo do interior, tendo uma repercussão, um impacto, além do nacional. Está sendo muito importante, porque até então eu não sabia o que era o direito de tocar em uma orquestra, estou conhecendo isso agora. Então isso vejo para mim como um trampolim, quem sabe me tornar uma grande solista. Porque antes era muito difícil, era descalço, sem coque, não tinha uma roupa especificada. Hoje eu me sinto mais feliz, porque hoje nós temos o melhor, nós temos uma sapatilha, nós fazemos um coque. Foi muito bom, porque antes não tinha nada para mim fazer, eu ficava em casa, nada construtivo. Depois disso eu me encantei, eu começo a viajar nas músicas, muita coisa rola enquanto eu estou tocando. Os nossos professores são como se fossem os nossos amigos. Eles brincam com a gente, ao mesmo tempo ensinam, eles gostam muito da gente, a gente gosta muito deles. A gente dança muito, muito. É muito bom ficar lá naquele projeto, porque lá a gente pode não ser os melhores do mundo, mas a gente tenta se sentir assim, se fazer assim. Aplausos Aplausos